Planeta Bong parte 2 Socorro! Socorro! Estamos perdidos no espaço sideral! Não acredito que nos deixaram para trás. Espero que eles deem meia volta na nave e venham nos buscar. É, ou então ficaremos flutuando juntos aqui por toda a eternidade. Quanto dura a eternidade? Ela dura muito, muito tempo mesmo. Pois bem, vamos jogar um jogo enquanto esperamos. Eu vejo, eu vejo... algo que começa com a letra E. Estrelas? Isso! Você é bom nisso! Posso tentar mais uma vez? Se você deseja... Eu vejo, eu vejo... algo que começa com a letra E. Estrelas? Não, espaço. Viu? Só esse jogo é muito bom. Pelo visto, esta vai ser uma eternidade muito longa mesmo. Férias, aí vamos nós! Rapidinho vamos! Estar no Planeta Bong! Nosso doente ancião sabe, é Babá Plã. Oh! Nós os deixamos para trás! Ora, foi bom conhecê-los. Não, papai! Nós temos que voltar para buscá-los. Sim! Sem um sabichão com a gente, não vamos deixar o Planeta Bong bonito de novo! Estrelas? Não! Espaço? Não! Ah, acertou! Era estrelas. Eu posso tentar de novo? Não! Doente é seu sábio! Babá! Salvos! Estamos salvos! Salvo de uma eternidade de eu vejo... Oh, não se preocupe. Podemos continuar na nave. Lá tem um monte de coisas. Espaço-nave... Espaço-nauta... Oh, sabichão! Quando chegarmos ao Planeta Bong, você poderá fazer todas as plantas crescerem de novo? Ah, é claro. Escuta, Babá. Quando chegarmos ao Planeta Bong, talvez eu precise de uma pequena ajuda. Claro, eu sou a ajudante fada e eu já te ajudei a consertar o disco voador. Sim, isso pode ser um pouco maior. Muito maior? Muito! Aqui estamos! Planeta Bong! Nossa! O Planeta Bong só tem areia e calor! O Planeta Perfeito para Férias! Ah, nós vamos aterrissar! Estão em casa de novo! E eu trouxe comigo o sabichão! Pra salvar nosso planeta! O grande líder do Planeta Bong está aqui pra celebrar esta união especial de pessoas! Olá! Ele é pequeno! Sim! No Planeta Bong, quanto mais velhos, menores ficamos! Olá! Quem disse isso? Ele está aqui embaixo, papai! Ah! Oi! Olá! Diga oi, pessoal! O grande líder está muito velhinho! Portanto, é uma grande honra pra vocês conhecê-lo! Diga oi, Gaston! Olá! O Gaston engoliu o grande líder alien! Gaston levado! Cuspa o grande líder agora! Sinto muitíssimo! Ele não é adestrado, na verdade! Ah, eu vi! Como convidados especiais, nós iremos agora recebê-los com uma canção! Ai, que barulho terrível! Quando é que eles vão começar a tocar a música? E esse é o nosso lindo hino nacional! É lindo! Não consigo nada igual! Zairos, por que vocês vivem no subsolo? No passado, o planeta Bong era coberto de plantas! Em toda a parte era verde e muito lindo! E éramos muito felizes! Aí, as plantas começaram a secar e morrer! E ficou quente demais pra vivermos na superfície! Então, vamos morar no subsolo! Todo mundo mora no subsolo? Sim! Até nossos animaizinhos! Animaizinhos? Oh! Ah! Um outro alienígena! Não se preocupem! É apenas o Flober Gurgle Toots Plog! É de estimação, tá? Oh! O Flober Gurgle Toots Plog é tão fofinho! Mamãe, podemos levar o Flober Gurgle Toots Plog pra casa com a gente? Por favor! Acho que ele está muito feliz vivendo aqui, querida! Oh! Ah! Quando nós iremos à praia? Agora! Vamos pegar o elevador! Praia linda e grande! Mas cadê o mar? Não existe mais o mar! Mas onde podemos nadar? Lugar nenhum! Não temos água! Nem pra nadar! Nem pra beber! Nem pra coisa alguma! Nada além de areia! É? Só areia? E areia? E areia? E areia? E areia? Isso! O planeta Pong é só areia! E areia? E areia? O planeta Pong está acabado! Então, não é uma viagem de férias? Não! É uma missão de resgate, majestade! Sim! O Sabichão está aqui pra salvar a gente! Por favor, Sabichão! Faça as plantas crescerem! Ah, sim! Eu pensei bastante a respeito desse problema e cheguei à conclusão de que eu, o Sabichão, tenho a solução! Eba! Então, sendo assim, eu vou passar a missão para minha ajudante fada! E eu? Sim! Faça aparecerem plantas por mágica! Ah, sim! Isso é incrível! Obrigado! Foi um prazer! Agora, por favor, faça no resto do planeta! O quê? O planeta todo? Sim! Mas sou a Babá Plan! Não uma bioengenheira interplanetária criadora de solo! Você está dizendo que será só isso? Sim! Plantas não são fáceis de fazer muitos detalhezinhos! Então, nossa, Sabichão! Isso quer dizer que você não pode nos salvar! Ah, bem... não! Muito obrigado por tentar! Então, o planeta Bong nunca mais terá um monte de plantas? E será lindo outra vez? Não! Espera um pouco! Plantas precisam de água para crescer! Sim! E se vocês tivessem um monte de água, poderiam ter um monte de plantas! Sim! Então, nós só precisamos fazer chover! Eu posso fazer isso! Chuva é muito mais fácil de fazer do que plantas! É só água! Ah, tá! Por favor, faça chover! Farinha mágica passa a chover! Para o planeta Bong voltar a florescer! Não está acontecendo nada! A mágica funcionou mesmo! Sim! Funcionou! Vejam! Nuvens! Sim! Muitas delas! E nuvem significa... Chuva! Está subindo! As flores estão morrendo! Puxa! Elas estão crescendo muito rápido! Sim! Elas precisavam de água! As flores estão muito bonitas! Eu sei que é maravilhoso! Um verdadeiro paraíso alien! Muito obrigado! Vocês salvaram o planeta Bong! Está tudo tão bonito aqui! Um inocente e preservado mundo natural! Brando e maravilhoso em sua beleza! Sim! Isso aí, pessoal! Voltem ao trabalho! O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta! Oh, elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim! Elas sempre fazem isso! Que lindo! E agora? Vocês já podem curtir suas férias! Ah, quer saber? Acho melhor irmos para casa! Muito bem! Vou levar vocês para casa! Próxima parada! Planeta Terra! Prontinho, estão em casa! Obrigado novamente, ó, sabichão! Oh, não foi nada! Para você, talvez! Eu fiz mágica para chover num planeta inteiro! Para homenagear novos convidados, a banda dos duendes vai tocar uma canção! Ah, tem certeza de que é uma boa ideia! Umpa! 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 Ai, mas que música linda! Umpa! Esse é o hino nacional de vocês? Umpa! Quem sabe? Pode ser! É maravilhoso! E agora, preciso retornar para o planeta Bumby! Tchau! 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 Tchau!